Música Policial civil de Tijucas é morto com aproximadamente 10 facadas em Porto Belo. Assassinato aconteceu no bairro Vila Nova e ainda não se sabe a real motivação do crime. Policiais já tem pistas e estão à procura do suspeito. Número de mortos pelas enchentes e deslizamentos de terra se aproxima dos 100 no México. Equipes de resgate correm contra o tempo para encontrar sobreviventes na avalanche de terra no vilarejo de Lapintada. Defesa civil de Itajaí alerta chuva forte e continua para o fim de semana. A previsão é que de hoje até domingo chova o equivalente ao que é esperado para o mês inteiro. Nossas equipes foram às ruas esta manhã para acompanhar os primeiros registros do que a chuva já provocou pela região. E ao vivo, por telefone, nós vamos conversar com o coordenador da defesa civil de Itajaí, Everlei Pereira, que vai atualizar todas as informações, as previsões de maré alta e as orientações que estão sendo repassadas aos moradores. O maior alerta está para o domingo, quando a chuva deve cair com maior intensidade. Prefeitura de Balneário Camboriú quer contratar 200 pessoas para limpeza urbana. Serviço está interrompido desde o fim do mês passado, porque a empresa alega falta de pagamento. Alunos da PAI de Itajaí participam de oficina de percussão inclusiva. As aulas acontecem uma vez por semana na entidade e integram o programa Arte Bairros. E você vai ver ainda hoje as informações da previsão do tempo, os comentários de Joaquim Lacerda e os destaques do esporte com Sérgio Mota. O Flamengo perdeu por 4 a 2 em pleno Maracanã e o técnico Mano Menezes pediu o afastamento do cargo. Em Itajaí, o Marcílio Dias recebe no domingo Concórdia. Se vencer, o marinheiro já está na elite do futebol catarinense. Boa tarde, sexta-feira, 20 de setembro. O MCA Notícias já está no ar. A Prefeitura de Balneário Camboriú anunciou que conseguiu autorização da Justiça para contratar 200 pessoas para assumirem a limpeza urbana do município. A cidade estava há quase um mês sendo limpa por um grupo reduzido da Secretaria de Obras, depois de um impasse com a empresa ambiental. Desde o início de agosto, foi interrompida a limpeza das ruas e praias de Balneário Camboriú. O serviço foi paralisado em função de uma dívida que a Prefeitura se recusa a pagar para a empresa ambiental. A alegação é de que o orçamento está incorreto. Essa situação está sendo ainda discutida com eles, não se fechou as portas das negociações, estamos ainda em conversa com o ambiental. Eles não ingressaram ainda com ação de cobrança, como nós também não tomamos uma medida judicial. Apenas a situação de ser mandado de segurança, impetrado pelo ambiental. E acredito que nas próximas semanas vai se resolver esse problema de alguma forma. Enquanto as negociações não se encerram, quem está fazendo a limpeza da cidade é uma equipe de 20 pessoas da Secretaria de Obras do município. Um número muito reduzido de pessoas, acredito que são 20 pessoas tentando realizar essa limpeza heroicamente, de forma heroica, trabalhando de madrugada, manhã, tarde e noite. E agora, com essa situação de não ter sido dado a liminar nesse mandado de segurança, nós podemos realizar a contratação de pessoas de forma urgente para poder resolver o problema. A juíza, que trabalhou no mandado de segurança expedido pela empresa ambiental, autorizou por meio de documento que a prefeitura contrate pessoas para executar o serviço. Nós não podemos deixar a cidade da forma que está. Nós estamos atendendo praticamente a Avenida Brasil Atlântica. Não está sendo feita as capinas dos bairros, que é uma situação também urgente. Então, a forma de resolver esse problema de forma rápida, até, segundo informações, será da contratação direta de ACTs pela Autarquia Municipal, pela IMAZ, empresa de águas e saneamento. E o número de mortos pelas enchentes e deslizamentos de terra se aproximava dos 100 nesta quinta-feira no México, enquanto equipes de resgate corriam contra o tempo, para encontrar sobreviventes na avalanche de terra no vilarejo de La Pintada. A quinta-feira foi de boa notícia para o México após uma semana de tragédias provocadas por fenômenos naturais. O furacão Manuel perdeu força e é agora considerado tempestade tropical, depois de atingir o litoral noroeste do país, que enfrentava ao mesmo tempo a tempestade Ingrid. O número de vítimas em decorrência de inundações e deslizamentos de terra chegou a 97 pessoas. As mortes ocorreram em 12 dos 32 estados do país, que foram atingidos quase que simultaneamente por tormentas e tempestades. Na localidade de La Pintada, no município de Atoiaque de Álvares, uma avalanche de lama engoliu um vilarejo inteiro. Pelo menos 58 pessoas estão desaparecidas desde segunda-feira. As equipes de resgate que chegaram por via aérea retiraram 287 moradores, mas 91 permanecem na localidade. Edberto Tabárez, prefeito da cidade, que fica na zona montanhosa de Guerreiro, no sul do país, informou à FP que 15 corpos já foram retirados da lama. Segundo Tabárez, 20 casas foram soterradas e o número de óbitos pode ser ainda maior. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com o Esporte News. E ainda no próximo bloco, defesa civil de Itajaí alerta para chuva forte e contínua de hoje até domingo. Risco de enchente não está descartado em Santa Catarina. E ainda hoje, aqui no MCA Notícias, nossas equipes foram às ruas hoje de manhã para acompanhar a situação de famílias que moram em áreas mais suscetíveis a alagamentos. E ao vivo nós vamos conversar com o coordenador da defesa civil de Itajaí, que vai atualizar todas as informações de maré alta, volume de chuva e orientações para a população. É um instante só e a gente já volta. Música